É explicar para o orquestro o que está fazendo. Eu pude tocar sobre a batuta de grandes maestros. Todos eles explicam o que estão fazendo? A gente tem um folclore na cabeça que o maestro chega e todo mundo... Não, ele explica. Se eu vou fazer isso, é para você... Por exemplo, um maestro que eu toquei com ele. Ele fazia isso aqui, no meio da regência. Quando ele fazia isso aqui, assim, era porque estava atrasando, para seguir. Não deixa atrasar, vamos mais rápido. Então ele estava regendo, a orquestra atrasava. Era um gesto daquele maestro. Ele tinha outro gesto. Quando ele queria que a orquestra mandasse som nos fortes, ele estava regendo e fazia isso aqui. Como se chamava, ventos. Então ele tinha os gestos dele.